Salve, salve, rapaziada! Muito boa terça-feira pra todo mundo. Tamo na área com mais um Voando no CT nesta terça-feira, diretamente do CT Presidente Luiz Carvalho. Eu me encontro aqui numa cabine, numa pequena cabine, que fica dentro da sala de coletivas aqui do CT Presidente Luiz Carvalho. Ali onde o Renato, onde os jogadores vêm pra fazer as entrevistas coletivas, é uma salinha em anexo. Tem quatro cabines em anexo aqui com esse material aqui, com esse isolamento acústico que faz com que a gente não escute nada de fora. E também o pessoal que tá ali fora não escute a gente, até pra todo mundo trabalhar numa boa. Então é um dos espaços que eu uso aqui no CT Presidente Luiz Carvalho. Bom, isso aí é só uma curiosidade, não tem nenhum tipo de interesse pra vocês, tá, rapaziada? O que interessa é o Grêmio, e o Grêmio se reapresentou na manhã desta terça-feira. Gurizada, o Grêmio, ele tá numa semana diferente, porque o jogo do próximo domingo contra o Cuiabá, ele vai ser às 11 horas da manhã. Então, o que o Grêmio está fazendo nesta semana? Os jogadores do Grêmio vão, durante toda essa semana de trabalho, tomar café às 7 horas da manhã, já pro corpo se ambientar pro domingo, pro próximo domingo. Onde também esse horário das 11 horas da manhã vai fazer com que os jogadores, né, acabem se alimentando um pouquinho mais cedo. Então o Grêmio já começa esse processo de adaptação desde o início da semana. O Grêmio já começou hoje e vai seguir esse procedimento ao longo desta semana que antecede a partida contra o Cuiabá. Destaques de hoje, tá, rapaziada, aqui do treinamento. Quatro jogadores jovens foram às ausências, tá? O Ronald, o Mila, o Zinho e o Cuiabano. Mas por quê? Não é nada de lesão, nada de suspensão, nada, nada, nada. O Ronald, o Mila, o Zinho e o Cuiabano vão jogar amanhã contra o Atlético Paranaense, partida válida pela Copa do Brasil Sub-20. Portanto, hoje não estiveram presentes aqui, já estão cedidos à equipe Sub-20 do Grêmio. Falando nisso, rapaziada, falando em garotos, em jovens aí, o Gustavo Martins vai retornar de suspensão, assim como o Reinaldo, que não é tão jovem assim, mas também estava suspenso. Retornam normalmente, ficam à disposição do técnico Renato Portalupe, principalmente o Reinaldo, né, que é titular desse time do Grêmio, retorna normalmente aí para o jogo contra o Cuiabá. Bom, o outro jogador que foi ausência hoje, gurizada, foi o Kaique, goleiro Kaique, ele que jogou contra o Pelotas no final de semana pela Copinha FGF e ficou na academia em recuperação, tá, o goleiro Kaique. Lembrando, o Felipe Scheibig e o Kaique disputam uma vaga no gol do Grêmio para o jogo contra o Cuiabá. O goleiro Gabriel Grando está suspenso, levou o terceiro cartão amarelo na partida do último domingo contra o Cruzeiro, vitória de 3 a 0. Bom, gurizada, o que aconteceu hoje aqui no CT, tá? O treino contou com todos esses jogadores, afora os garotos e o Kaique, e também o Pedro Jeromel, já vou chegar no Pedro Jeromel, tá? Mas, os jogadores que atuaram desde o começo contra o Cruzeiro saíram da atividade, no meio ali da atividade, foram para a academia fazer um trabalho de regeneração muscular e quem ficou foram, quem ficaram, né, foram os reservas, jogadores reservas contra o Cruzeiro e também aqueles que entraram no decorrer da partida. Com isso, deu para se observar ali um treinamento em campo reduzido, um mini coletivo, e o destaque desse treinamento foi o Luan de novo, viu? O Luan está treinando e está treinando muito bem, fez aí 2, 3 gols, sendo que 2 foram golaços, a gente até vai mostrar com imagens do Grêmio, o golaço bem de pertinho do Luan. Cara, o Luan, mais uma vez, está com a pontaria em dia, viu, rapaziada? Está com a pontaria em dia, quase que eu falei outra coisa, está com a pontaria em dia aí o Luan nos treinamentos do Grêmio, mais um bom treinamento, mais um treinamento de destaque do Luan, tá certo, gurizada? Daqui a pouquinho a gente publica aí os gols que ele fez na manhã desta terça-feira. Gurizada, uma coisa que surpreendeu, tá? O Grêmio vai fazer um treinamento amanhã, um jogo treino contra o Monçom. Esse clube que jogou até a divisão de acesso do Campeonato Gaúcho, um clube aqui de Porto Alegre, do Lamy, ele é um clube novo e até fez uma campanha de certo destaque, não conseguiu o acesso para a elite do futebol gaúcho no ano que vem, mas fez uma campanha de destaque na divisão de acesso, foi uma das melhores campanhas da primeira fase e acabou sendo eliminado no mata-mata. O Grêmio vai fazer amanhã um jogo treino contra o Monçom, mas o jogo treino vai ser fechado para a imprensa, tá, rapaziada? A gente até não descobriu o motivo porque os últimos jogos treinos estavam sendo abertos, né? A gente estava conseguindo ali ver, por exemplo, semana passada teve um jogo treino entre Grêmio e São José, que Joromel e Kahneman começaram o jogo treino e começaram a partida também. Não sei se essa maior privacidade que o técnico Renato Portaluppi está pedindo também não deve ser aí por conta de uma testagem, talvez até de escalação do Grêmio contra o time do Cuiabá. Então amanhã haverá um jogo treino, 10 horas da manhã, Grêmio e Monçom aqui no CT Presidente Luiz Carvalho, porém esse jogo treino será fechado para a imprensa, beleza, rapaziada? A gente vai tentar aí ao longo do dia descobrir, vamos ver se amanhã a gente chega com mais detalhes, portanto amanhã não teremos o nosso tradicional voando no CT, mas tudo certo, tudo certo. A gente vai, claro, trazer informações ao longo do dia aqui na programação do canal do Farido sobre o que aconteceu nesse jogo treino fechado, beleza, turma? Ah, Jeromel, vamos lá, Pedro Jeromel, o Farido até já gravou um conteúdo aí, né rapaziada, a respeito da lesão do Pedro Jeromel, o Grêmio divulgou no final da manhã desta terça-feira uma nota oficial divulgando a lesão de grau 1 de Pedro Jeromel, tá, na coxa, o jogador que ontem saiu no final do primeiro, 10 meses sem jogar, cara, voltou ontem e aí teve essa infelicidade no final do primeiro tempo uma nova lesão muscular constatada em Pedro Jeromel vai parar um pouquinho mais o Grêmio até não deu uma estimativa oficial, tá, não deu um prazo pra essa lesão do Jeromel, falou que o jogador já inicia o tratamento contra essa lesão mas a estimativa, né, conhecendo essa lesão, nós aqui pelo tempo, né, gurizada de trabalho com o futebol, geralmente a lesão de grau 1 estima-se que o jogador fica aí de 15 a 20 dias, tá, mais ou menos esse o tempo pra ele voltar e aí depois tem todo um trabalho de recondicionamento, tudo mais, então vamos colocar aí um mês aí pro Jeromel voltar a jogar, né porque 15 dias de recuperação, mais uma semaninha voltando ao treino, aquela coisa toda, vamos lá, entre 21 e 28 dias pra o jogador voltar ao time do Grêmio, Pedro Jeromel, tá, essa é a lesão que foi constatada no jogador, lesão muscular de grau 1 gurizada, é aquilo, né, o Grêmio foi bom enquanto durou, né, semana passada aí, cerca de uma semana atrás a gente estava comemorando, né, que o departamento médico do Grêmio estava vazio, mas não durou por muito tempo aí, cerca de, foi acho que quarta ou quinta-feira, né, que a gente teve todos os jogadores do Grêmio treinando mas não durou nenhuma semana aí, né, foi um recorde aí, né, de tempo sem jogadores no DM acontece, infelicidade, né, tudo certo, tudo certo não, né, mas Jeromel vai voltar, o que eu quis dizer aqui é que foi bom enquanto durou o tempo em que todos os jogadores ali estavam à disposição voltou aí o Pedro Jeromel ao departamento médico, mas pronta recuperação ao nosso ídolo chamou atenção, rapaziada, hoje, algumas conversas individuais que aconteceram no CT presidente Luiz Carvalho ao longo do treino e também depois do treino, vou pontuar duas, tá em um determinado momento do treino rolando, esse treinamento que o Luan foi destaque nesse mini coletivo ali de campo reduzido, na parte de fora, enquanto assistia ao treino o técnico Renato Portaluppi e o vice-presidente de futebol Antônio Brum bateram um longo papo, tá, olha, um papo aí que durou cerca de 20 a 30 minutos porque eles continuaram conversando depois do treino e outro papo esse depois do treino, terminou o treino e começaram a conversar o ponta direita Iturbi, tá, e também o auxiliar técnico Alexandre Mendes tiveram ali uma conversa de cerca de 10 minutos ainda dentro do CT, do campo do CT presidente Luiz Carvalho conversa que se estendeu ali um pouquinho por fora, mas aí em torno de 5 a 10 minutos aí de um papo individual entre o auxiliar técnico do Grêmio Alexandre Mendes e também o ponta direita Iturbi. Iturbi treina normalmente, mas acaba não tendo muita minutagem, né, nos jogos. Não sei até se não foi sobre isso, essa conversa aí no pé do ouvido entre Alexandre Mendes e Iturbi. Gurizada, 10 minutinhos e 20 já de vídeo, vou ficando por aqui. Quero agradecer a todos pela audiência, sem antes também convidar a todos para se inscreverem aqui no canal do Farid, chamarem do like, ativarem as notificações também. Deixa o teu comentário a respeito deste conteúdo, se estão curtindo, se não estão curtindo, o que está faltando, o que não está faltando, enfim. Esse é o nosso trabalho direto do CT, voando no CT, arroba passarinho95. Valeu, gurizada, me dá aquela moral lá no Instagram também, me segue que a gente troca uma ideia de Grêmio nas redes sociais. Valeu, forte abraço, boa terça-feira para todo mundo. Tchau!